Muito bem pessoal, nós estamos em São Paulo, nós estamos falando para todo o Brasil, estou fazendo a referência aqui, com muito prazer, nós estamos no Museu da Casa Brasileira, aqui na Faria Lima, e hoje nós temos um momento bastante especial, eu estou aqui com o livro da Lucília Diniz, e com muito prazer eu estou recebendo no programa o Eduardo Romero, que é diretor de marketing do grupo Pão de Açúcar, não só marketing, né Eduardo? É, marketing institucional, quer dizer, cuidamos aí da imagem do grupo. Bom, na verdade é o seguinte, a Lucília é irmã mais nova do Abílio Diniz, e a gente vai falar um pouquinho da uma história, da denominada história de cada um na vida de todos nós, mas a dela é uma história real que me parece que ela trouxe com muito sucesso para o livro, né? Exatamente, é o que ela brinca, quer dizer, ela trouxe para as lojas o DNA, o próprio DNA da Lucília. Quer dizer, ela era uma pessoa obesa, há quatro anos atrás, e conseguiu toda uma reengenharia, sozinha, pesquisa, pesquisa não, mas teve apoio de médicos, de especialistas, quer dizer, nesse reequilíbrio que envolveu então a alimentação correta, a questão da atividade física, atividade intelectual, o que a levou a esse, a Lucília de hoje, que ela fala, ela perdeu uma Lucília, hoje é uma mulher, nasceu outra, vocês podem aí ver, quer dizer, ela é uma pessoa que está inteiríssima, e resolveu então compartilhar essa sua experiência de vida, e trouxe para a empresa. Quer dizer, a Lucília é uma acionista, é acionista do grupo, e aí nos presenteou com essa oportunidade, quer dizer, transformar a experiência vivida num novo produto do grupo. Olha, fazer a referência do grupo quando põe açúcar é fazer uma referência no superlativo, e claro que você no departamento de marketing, evidentemente que você está sustentado em cifras, não é? Que para se movimentar todo esse grupo, tem que se haver uma verba bastante substancial. Eu queria inicialmente, porque no release a gente recebeu alguns dados com relação à participação do grupo pão de açúcar no marketing, e eu gostaria, até para a gente poder esclarecer, porque realmente o grupo pão de açúcar é uma referência, não é? Que você falasse dessa distribuição de verba, enfim, e também da participação do grupo pão de açúcar, enquanto apoiando uma comunidade toda, não é? É, ora, na atividade institucional, esse ano, nós vamos investir alguma coisa a pé de 17 milhões de reais. No instituto, que também fazemos diversas atividades no campo social, vamos investir 5 milhões. Quer dizer, então, no total, nós vamos ter esse ano alguma coisa a pé de 22 milhões. Esse projeto em especial, na verdade, esse projeto, ele se soma a um projeto que nós estamos denominando como vida saudável. Quer dizer, a bem da verdade, que pressupõe aí um agrupamento dos produtos light, diet, dietéticos, orgânicos, de origem controlada, uma linha de marca própria em cima do good light e o livro. Quer dizer, nós vamos investir alguma coisa a pé de 2 milhões nesse projeto Vida Saudável, onde se inclui o projeto da Lucilio Good Light. Entendi. E esses produtos todos, já a partir de janeiro, já estão à disposição dos pretensos usuários? Os nossos times, na primeira semana de dezembro, nós vamos introduzir os primeiros 25 produtos que já estão desenvolvidos, já estão testados, estarão nas lojas na primeira semana de dezembro. A partir daí, nós vamos ter desenvolvimentos semanais. A ideia é oferecer todo dia ao consumidor, quer dizer, um mix de produtos, entre pratos quentes, pratos frios, entradas, sobremesas, de forma que o consumidor possa ter uma opção de fazer uma alimentação light, vai na loja, compra, leva para casa e resolve o seu problema. Olha, uma referência tão acentuada na vida real, um exemplo, não é uma experiência com um resultado positivo, tenho a impressão que esse livro deverá aguçar bastante a curiosidade das pessoas e fazer com que as pessoas o procurem. Esse livro vai estar sendo colocado à disposição dos interessados, onde? A partir de amanhã, em todas as 188 lojas da marca Pão de Açúcar no Brasil. Maravilha. Eduardo Romero, queria te agradecer. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho que você tem aí à frente do Grupo Pão de Açúcar. Obrigado. Grande responsabilidade. Grande responsabilidade. O livro é sobre dieta e ele está comendo aqui. A dieta. Estou comendo a dieta, tá bom, Leone? Tudo bom? Maravilha. Então, passa na frente da câmera, menino. O que acontece é o seguinte, eu tive o prazer, e nós ficamos bem na... Vamos fazer uma coisa? Vamos virar. Isso, vamos pra cá. Se libera a passagem. Se libera a passagem. Eu tive o prazer, diante do lançamento do livro, da minha amiga Lucília me convidar aí a casa dela a degustar várias receitas que ela apresenta no livro. Vai ter uma reunião muito agradável, dava a Hebe lá, que é uma delícia de pessoa. Tá aqui também, já estive com ela. E eu comi tudo o que ela fez. Realmente, eu posso dizer pra vocês, eu que sou um gourmet, eu gosto de comer, sou um gourmet, gosto de fazer. As receitas da Lucília são extremamente gostosas. Tem receitas até bem baratas e tem receitas de um custo maior. Mas são todas elas extremamente gostosas. Eu ali estava degustando um palmito, bem fininho, que a gente chama até de carpaccio de palmito. Ali tem uma geleia de tomate, tem um creme de ervas, tem um shimeji, ou shiitake, é um shimeji. Tem... Enfim. Tem o... Várias coisas ali, tudo diet. Olha, eu fui gravar o pepino de Capri, no Festa de Valdete, e você estava vindo num voo do Rio de Janeiro, foi obrigado a retornar pro Rio, porque eu não tinha condição de tempo E abaixar, é, é. Eu estou voltando. Infelizmente, eu não encontrei você lá. Não, a Festa de Valdete agora, que vai se chamar Valdete Castrinho, que nós fizemos uma dupla ali, eu estou assumindo, realmente, porque eu não pude durante esses meses todos, ela tem hoje garantido a melhor feijoada de São Paulo, hein? Sem dúvida. Todo sábado, e um acarajé que você não vai comer em lugar nenhum. E é o restaurante aqui do seu amigo que faz favor de... Já está sendo julgado, mas nós estivemos lá, o pepino de Capri esteve lá, e nós fizemos uma matéria com ele, nós conversamos com a Valdete, fizemos a referência da sua ausência, infelizmente, mas o que importa é que nós estamos aqui hoje, e que você está com a gente aqui, lindo. E você, como sempre, ele é gantério, Leone é uma loucura, Leone vem de leão. É, deixa eu aproveitar, eu queria que você fosse contador de um grande, mas um grande beijo mesmo, dessa companheira de trabalho que a gente aprendeu a admirar ao longo dos anos, né? Que é a Sônia Abraão. Beleza de pessoa. Maravilha. Minha irmãzinha. Livro já está guardado ali com o secretário, ela já autografou, e eu não vou embora já, vou aproveitar um pouco essa muvuca aqui, encontrar com vários amigos como você, como a Hebe, como o Carmo Tufi Lúcio, enfim, vamos ficar um pouquinho aqui. Ana Maria Braga, que estava por aí também. Ah, ainda não vi, mas eu quero dar um beijo nela. O Vanderlei Luxemburgo está por aí também. Ah, então a gente vai se ver, vai ver tudo, tá bom? Obrigado, te dá um beijo. Obrigado. Obrigado, Leone, parabéns pelo teu programa, que eu sempre, é aquele, não é aquele refrão, sempre que eu posso, eu assisto. Você sabe que a gente trabalha muito, e dificilmente a gente pode parar para ver, mas quando a gente pode, assiste com certeza. Castaninho, de coração, para mim é sempre um prazerzão encontrar você. Lucília, obrigado, viu? Obrigado. Meu pai, pai. Meu garoto. Mas olha, a Lucília, eu confesso para vocês, pode escrevendo aí, Lucília. Eu estou aqui há mais ou menos, acho que umas duas horas, e a fila não termina, e isso é muito bom, né Lucília? Ah, isso é o Viver Light. Então vamos ver você, autografando, aí em seguida a gente vai conversar, porque tem outros convidados ainda, mas é o reflexo, na verdade, de alguém que dá um depoimento real e verídico, né Lucília? Com certeza, é um prazer você estar, contar com vocês. Olha, tem outros convidados, aliás, a produção estava comentando comigo, e sem dúvida nenhuma um dos melhores programas que a gente poderia gravar, em função das personalidades, não é, que reconhece e vê em você a tua capacidade, estiveram aqui para te prestigiar hoje. Essa história começou quando? Começou há muitos anos, durante a vida inteira eu fui obesa, e eu acho que por isso eu acabei criando uma prática muito grande em tudo que era a Life, de pegar um pouquinho de todos os médicos que eu tinha passado e espaço, e pude criar a maneira da Lucília conseguir emagrecer. E isso, como todo mundo começou a pedir, e viu que eu estava muito bem, de passar para um livro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, por exemplo, você chegou, me parece, me corrida se eu estiver errado nessa referência, a pesar 120 quilos, não é isso? Foi, 120 quilos quando eu estive grávida. Sei. Na verdade, 100, a grávida é 106. E hoje você pesa quanto? Hoje eu estou vendo 59. Meu Deus do céu! Bom, né? E mantém, o que você faz, Lucília? Além da alimentação, você faz uso da prática? De uma maneira saudável, não passa fome de jeito nenhum, e faça exercício todo dia. E a proposta é assim, não precisa ir em academia, não precisa fazer grandes propostas. Andar todo dia, pelo menos 20 minutos, em volta do quarteirão, esse é o caminho. Deixa eu apanhar um livro aqui. Quantas páginas são o livro, por que a editora, enfim? A editora é da J. Corpo, o livro tem 78 páginas. Ele acompanha esses cartõezinhos de crédito, que vão dar as cotas que a pessoa pode comer, se ela quiser seguir a minha alimentação. Ou ela pode seguir o livro. Seria Viver Light, que eu acho que é a gente poder escolher, entre todos os caminhos que a vida traz para a gente, que dá alegria e prazer. E aí, produtos? Produtos, produtos para o ano que vem. Você tem a receita e também os ingredientes, né? Que é só necessário. Com certeza, com certeza. Esse ano já vai ter alguma coisa na parte pronta, que tá lá, para a pessoa, são super saborosos, são gostosos, gostam muito pouco. E tem uma proposta muito interessante, que é a pessoa poder experimentar também. Então, ela leva o que ela gosta. Quando você fez o livro, você pensou no homem também? Lógico, lógico. Eu não sei se existe uma certa paridade. Quando a pessoa quer viver light, se boa, se alimentar melhor. Eu fiz uma tabela criada para todo mundo. Ou quando a gente está falando de pessoa muito gorda, ou homem ou mulher. O que eu fiz foi pegar a minha experiência, que deu certo comigo, e passar exatamente isso, fiel ao livro. Então, quando você fala, tanto você fala de pessoas muito gordas, aí a gente vai falar, a nível de pão. Tanto faz um pão francês, da melhor padaria que você escolher, e um pão integral, diet ou light, é a mesma coisa. Quando você precisa de uma proposta para se alimentar melhor, a caloria que vai ter um pão francês para um pão normal, é tão pequena que como é que você mais gostar? Quem fez essa foto que tá lindona? É o máximo, não. Linda, linda, linda. Chico Aldo, acho que ele conseguiu pegar exatamente o que eu tava sentindo. Sensacional, natural. Com certeza. E falando em naturalidade, eu conversei com a Hebe, eu vi o marcador do teu livro, deixa eu roubar, tem uma foto sua e também tem aqui uma foto da Hebe. Entrando no site da Hebe, a gente vai poder ver a Lucília como era, que ela conheceu. Que ela conheceu. Perfeito, tinha você lá, gordinha. Tá. Não, gordinha não, bem gordinha. Bom, vamos ouvir o depoimento da Vanda aqui na Vanda. Olha, é o seguinte, como eu falei com a Lucília, eu gosto da vida, eu gosto de comer, eu gosto de tomar um drink, um champanhe, um vinho. Eu nunca tinha feito uma dieta pra valer e nem tinha feito também ginástica. A partir do dia eu fiquei na cama, lá e peguei o livro dela e li de ponta a ponta. e me convenceu. No dia seguinte, eu comecei a fazer o regime, tem 25 dias, já emagreci 5 quilos e deu o compromisso de emagrecer mais tempo. Diz ela que eu sou garota propaganda, agora garota com 64 anos, é meio difícil ser garota, mas eu prometo, eu fiz um compromisso com ela de seguir a dieta e risca. O que você indica ali no livro? Só para o personal treino, porque não adianta também comer light, tem que fazer ginástica, tem que malhar, tem que gastar as energias. Como eu tenho muita energia, agora eu estou começando a queimar. 25 dias, 5 quilos. A Lucília está de parabéns, porque a dieta dela é maravilhosa, não dá para você passar fome, é agradável e dá um bom resultado, excelente resultado. Nós estamos aqui na vida para sofrer, eu acho que a gente pode fazer sem sofrimento. Com certeza, a gente demorou alguns anos para engordar. O que vai fazer rápido? O que vai emagrecer rápido? Então a proposta é lenta. Consegue ver essa mulher com certeza? Maravilhosa. Não consigo. Eu acho que ela... Então tem que entrar no site da Hebe, vamos ver a Lucília agora. Eu acho que a Lucília, ela não só fez esse regime, esse corpo lindo que ela está hoje, mas eu acho que ela fez na cabeça aos pés. Hoje ela é outra mulher, tem uma cabeça diferente, ela é maravilhosa, ela é generosa, ela é amiga dos amigos, sabe? Todo mundo é encantadíssimo com ela. Está de parabéns com tudo. Obrigado, querida. Olha, está aí o deponimento, né? Eu acho a coisa mais importante e, para quem não sabe, a Lucília Diniz é irmã do Abílio Diniz, é irmã cachula do Abílio Diniz. Obrigada. A saúde da mulher é destaque na nossa programação. Programa...